Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e o tão aguardado dia chegou, finalmente chegou, é oficial, estamos finalmente com a Obliette reprintada no pauper, depois de muitos anos de espera, muitos anos esperando com que essa carta fosse finalmente reprintada, ela que estava custando 100 reais, mais de 100 reais no físico, era uma carta muito cara para quem quisesse jogar de monoblack no físico para utilizar essa carta, e finalmente, depois de muitos anos da comunidade pedindo e pedindo, e principalmente o The Professor, ele que estava sempre pedindo, para quem não sabe, é o maior produtor de conteúdo focado no Magic do mundo inteiro, e ele que é um defensor do pauper, e ele sempre foi um defensor muito grande de que essa carta fosse reprintada, e ela foi não só ele que pediu, ele que estava sempre pedindo ao longo desses anos, mas ele que ganhou esse spoiler, então vocês estão vendo aqui pelo Scryfall, que eu recomendo bastante que vocês olhem os spoilers aqui pelo Scryfall, porque no Scryfall que eles dão os spoilers oficiais das edições, e vocês estão vendo aqui a fonte, a fonte foi o Tolerian Community College que deu essa informação através da Wizards, e até ele fez um vídeo aqui que eu recomendo demais que vocês assistam, eu assisti aqui o vídeo todo, na verdade eu parei aqui em 8.53, mas assistam o vídeo todo porque está muito engraçado, dele mostrando como que, dele falando sobre esse spoiler, eu recomendo bastante para quem fala inglês, para quem manja um pouquinho de inglês, que assistam esse vídeo, porque vale muito a pena, esse foi um momento muito aguardado, a gente tem que saborear demais, a gente tem que aproveitar demais. Então, vamos falar agora sobre a carta. A Obliette, né, todo mundo já sabe, né, ela até mudou a regra dela com esse reprint, porque, vamos pegar aqui a Obliette tradicional, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, e vamos pegar aqui a Obliette tradicional, antes ela tinha o seguinte efeito, Quando ela entrava no campo de batalha, tu exilava a criatura-alvo e todas as auras que estavam atachadas, que estavam anexadas a ela. Note o número e os tipos de marcadores que estavam naquela criatura, porque ela vai ser exilada, e quando a Obliette saísse de campo, tu voltava a criatura para o campo, virada, com todos os marcadores voltando na criatura, e também todas as auras voltando na criatura, e ela voltava virada para o campo de batalha. Então, isso era uma coisa que muita gente, inclusive, não sabia, porque se tu desse Obliette num Nettle Sentinel do oponente com rancor, ele e o jogador de Stomp destruísse a Obliette, o Nettle Sentinel, ele voltava virado, e voltava com a Obliette anexada nele, né, isso é uma coisa que alguns jogadores não sabiam dessa pequena nuance de regra, só que agora nós temos uma alteração na regra, para que ela se adeque ao Magic mais tradicional, ao Magic mais moderno, digamos assim, e essa alteração é que quando ela entra no campo, de Double Masters, quando ela entra no campo, a criatura-alvo phases out. Phases out, para quem não sabe, é uma habilidade bem antiga, né, bem antiga mesmo, lá de 1900, sei lá quanto, que fazia com que a criatura, fazia não, faz com que a criatura, ela simplesmente não exista. É claro, né, eu não sou juiz de Magic, então eu estou falando isso de uma maneira mais simplificada, mas a regra é mais ou menos como eu estou falando para vocês, mas não é exatamente porque eu não tenho os termos e a precisão de um juiz de Magic. Mas a criatura, quando ela entra em phases out, ela simplesmente para de existir. Ela meio que continua no campo, porque ela não vai para a fase, ela não vai para, não é removida de jogo, mas ela permanece ali como se ela não existisse no campo. Além disso, todas as auras que estavam nela, também acontece a mesma coisa, é como se ela não existisse no campo, e quando a oblete é destruída, né, ou quando a oblete sai de jogo, melhor dizendo, a criatura volta virado, assim como era no efeito tradicional, e todas as auras também voltam, né, porque o phases out funciona de uma forma muito parecida, o phases out funciona de uma forma muito parecida como a oblete tradicional funcionava. A única pequena diferença dessa alteração de regras, pelo que eu acho que a única alteração de regras entre uma oblete e a outra, a antiga e a nova, é que se tu pegar um token, se tu pegar uma ficha de criatura com a oblete antiga, essa ficha, por ela ter sido exilada, ela não vai voltar para o campo, até onde eu saiba, e essa nova, como é o phases out, que é uma habilidade um pouco diferente, a ficha, ela vai parar de existir, mas ela vai continuar ali no campo, e depois ela vai voltar, mesmo sendo uma ficha, ela vai voltar para o campo virada, e com as auras, né, se ela tiver alguma aura. Então, essa vai ser a pequena alteração entre a nova regra, e essa alteração foi para, por alguns motivos, né, para que o efeito consiga caber no texto, né, porque o efeito antigo da oblete é um... Olha só o tamanho que é isso aqui. Olha, isso aqui é umas 10 linhas de texto, então ia ser muito complicado de tu conseguir colocar essas 10 linhas dentro de uma carta, então eles fizeram uma pequena alteração na regra, para que ela tenha uma aplicação melhor, que seja mais fácil o entendimento entre os jogadores, mas o fato é que ela finalmente foi reprintada com essa pequena alteração, né, e eu estou muito feliz, né, finalmente, né, a gente pode comprar ela no físico, vou falar um pouquinho sobre o preço dela no físico, eu acho que ela vai baixar bastante, né, como essa edição é uma edição cara, é uma edição que está, sei lá, está custando uns 70 reais cada booster, não vai ter tantas obletes assim para diminuir tanto o valor dela, além disso, ela foi reprintada como incomum, e ela sendo reprintada como incomum, não vai baixar tanto como se ela fosse reprintada como comum, mas isso é esperado, né, normalmente as cartas caras, como, por exemplo, a Team Lightning, como, por exemplo, o Sinkhole, que foi reprintado como raro, e eu acho que esses dois principais exemplos que eu me lembro agora, eles, quando eles são reprintados, apesar deles já serem pauper, eles costumam ser reprintados como incomuns, para que o preço não diminua tanto, e com a Oblete é justamente o caso, eu estava com muito medo que a Oblete fosse reprintada rara, mas, felizmente, eles se reprintaram em comum, então, a minha previsão de preço para essa carta é que ela fique em, claro que é um chute que eu estou falando aqui para vocês, mas é que ela fique entre 30 e 40 reais, entre 30 e 50 reais, ah, não sei, mas eu acho que vai ficar entre 30 e 50 reais, mais ou menos, o preço da Oblete, não tenho certeza, obviamente, mas esse é o meu chute, é o meu palpite, através do que eu já presenciei, dessa minha experiência nesses anos de Magic e de pauper, de uma carta sendo reprintada em uma edição como essa, mais ou menos como foi com o Chainlighting, só que eu acho que vai ser um pouquinho diferente, porque essa edição tem uma tiragem menor, ela tem menos quantidade no mercado, mas eu estou muito feliz, pessoal, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Ah, pessoal, eu estava falando até, até dei uma comentada, né, sempre utilizem nos spoilers, sempre utilizem aqui o Scryfall, porque o Scryfall, ele é muito bom, como vocês estão vendo aqui, porque ele dá sempre a fonte oficial dos spoilers, então aqui nós temos a fonte desse spoiler, é o Tolarian Community College, nós temos aqui embaixo de cada carta, essa aqui foi spoilada pelo Caleb Duroach, do Caleb Duroach, Alien Trase, Alien Trase, e aqui dessa maneira vocês podem conseguir valorizar os produtores que estão, que estão spoilando as cartas, né, que estão dando essas, é de certa forma uma forma de promover, né, o canal deles, né, o caso do Tolarian Community College, ele estava esperando por anos para dar essa notícia, né, para dar esse spoiler de que a Oblete foi lançada. Só que a gente sabe, né, que ao longo desses últimos dias a gente teve um leak, a gente teve um vazamento dessa informação, que a Oblete ia sair, e essa informação vocês têm que começar, talvez, a pensar na perspectiva dos produtores de conteúdo que possivelmente podem querer dar uma notícia importante como essa. É uma notícia que ele estava esperando por muitos anos, então imagina só para o Tolarian Community College saber que a carta que ele ia falar, que ia ser uma notícia bombástica, que ia explodir a mente de todo mundo, que ela foi vazada e está em vários grupos de WhatsApp por aí, então é meio complicado essa situação, sabe, então a gente como produtor de conteúdo, a gente tem que tentar evitar ao máximo, falar o mínimo possível sobre esses vazamentos e tentar valorizar o que é oficial, né, o que não foi vazado, porque um dia vai chegar num momento em que nós, alguns outros produtores, vão ter uma carta, né, que a gente possa dar esse spoiler, e vai ter algum vazamento, alguma coisa assim, e vai nos atrapalhar bastante, né, vai tirar bastante da nossa, da nossa, sei lá, da nossa... Agora eu me perdi aqui, mas vai tirar bastante, assim, da nossa... da notícia, né, de ser uma notícia bombástica, até estou me atrapalhando um pouco para falar sobre isso, então fica aí a dica aí para a comunidade, para quando tiver algum vazamento assim, não sei o que dá para fazer, na verdade, porque a comunidade, ela quer falar sobre as cartas, os produtores também, eles querem falar sobre as cartas, quando tem um vazamento é meio que inevitável falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar nos dois lados, né, a gente tem que pensar o que isso representa, o que representa um vazamento, o que representa para um produtor de conteúdo fazer um spoiler oficial de uma carta, então a gente tem que estar pensando, assim, no outro também nesse momento. Mas a notícia está dada, o bilhete oficialmente vai ser reprintada para o formato pauper, então todo mundo já pode ter as suas cópias aí, no físico, principalmente, porque estavam R$100,00, e vai diminuir para uns R$30,00, ou até para menos, né, espero que seja para menos, então vamos ver como é que vai ser o preço dela no IRL na vida real. É isso aí, pessoal, um grande abraço, até a próxima, falou!